Ô, mano, geral falando que esse jogo é tosco, zoado, mas ó esse lens flare. Melhor do que a Red Dead. Que dico. Caralho, ele pega na cerca. Ó, ó como ele fica em pé na cerca, pontudo. Ó, rebolar. Ô, mano, mas o jogo tá bonito, hein? Parece de GTA IV no Brasil. Falei bosta? O velho fudido. O velho brasileiro fudido. Olha aí o velho fudido. Olha o velho fudido. Olha o velho, mas agora vocês vão ver o negócio que a Rockstar nunca faria. Se liga. Se der um soco na boca... Casa aleatória. Viu? Era soltar aqui, mano. Era soltar. Essa é a casa do velho. Eita, porra. Ó, toma. Toma. Pega o parkour sinistro. Ai, caralho. Sentiu esse pulo? Ó, ô. Mas isso daqui já vale. Mas é um paga-pau de busco, cara. Nossa, mano. Esse jogo eu vou poder... Que porra foi essa? Porque eu montei o de agachar. O que é isso? Caralho, Jensen, Mendes. Ô, agora uma coisa... Caralho. Ô, uma coisa desse jogo, Jensen. Toma no cu. Mano, isso é Red Dead 2, hein? Ó o nível. Você se veste igual a um favelado. Que isso? Olha. É Red Dead 2. É espaço em um lado. Ele é poderoso. Um, dois... Eu acho que já tinha sido um, então. Go! Alô! Alô! Mano, olha essa tela de morte. Caralho. Pressione qualquer tecla para continuar. Tá, vai morrer esse porra daí. Me joga ou não? Sempre na reboladinha dele. Por que ele fica rebolando quando ele sobe, né, cara? É, então, que porra é essa? É dancinha de cria mesmo. E Rorzade da quebrada. Vamos lá. Cara. Caralho, o fodão chegou. O porra é esse nome. Por isso que esse jogo aí realmente é o brilho dele, é a ambientação mesmo. Olha. Mas é mesmo, porque... Sente o lockpick. Que porra é essa? A distância. Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.